Fernanda, mas a questão... Eu só tô falando que... Eu espero que você tenha feito a coisa certa, então. Claro, não. Não, eu espero que você tenha feito a coisa certa pra ele sair. Ah, tá bom, tá. Que é a obrigação dos filhos. Fernanda. Eu só tô falando que eu acho que vocês iam se justificar porque o último paredão... Fernanda, mas você acha realmente que isso tem um peso tão grande? Eu falei ali pra você, deixa eu falar uma coisa, Cadu. Deixa eu ver, gente, eu acho. Eu acho, eu acho, porque aquela justificativa que o Cadu deu ali de Maroca... Você acha que foi isso que fez a Maroca sair? Mas você acha que foi isso que fez a Maroca sair? Não é, não é, não é... Deixa eu falar, deixa eu falar, não vão ser 10, 15 segundos que cada um vai falar que vai mudar a história de uma pessoa aqui dentro. Eu sei, mas eu preferia eu indicar. Tá, então. Se fosse você, eu prefiro você indicar a Lila do que eu deixo a 10, 10 segundos. Eu nunca, 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 nunca que eu ia votar a Lila no paredão. Nunca, eu não votava nem na Lila, nem no Dourado. Eu pedi pra eles votarem em mim, pra eu ir pro Liesa. E quem era mais aliado seu desde então sempre foi o Dourado do que eu. O Dourado eu sempre deixei aberto, porque eu não voto no Dourado. Não voto no Dourado por causa dos seus amigos que você falou. Aqui de dentro, desde dentro. Ele me constou na minha amizade aqui dentro. E ali eu não tenho o que dizer. Tá, mas eu só vim aqui falar. Eu achei que realmente vocês fossem se justificar, porque vocês sempre se justificam. E a minha justificativa de votar nele é essa. É um jogo de palavras, não são palavras simples, são palavras de 15 ou 30 segundos. Helena, você acabou de falar. Vocês não tem que votar de um jeito ou no outro. Então, você é disponível, você votou. É assim, gente. Mas pra gente, Fernanda, é uma sessão de respeito pra gente. Pra gente é diferente. Você pode não entender, porque você tem uma outra perspectiva com relação às pessoas daqui de dentro. Mas pra gente é diferente. Pra gente tem um peso grande votar um no outro, sim. Sim, claro. Muito, muito grande. Quando eu voltei o mensajinho, foi sem opção. Mas eu tô fazendo... Cara, mas de verdade, ainda é diferente. Ainda assim é diferente. Tá bom, gente. Eu só quero... Tá bom. Eu só vim justificar. Tentei falar, porque vocês falaram. Não, a gente ouviu. Eu falei. Prefiro falar também. Obrigada. Por causa da... Olha isso, cara. Não, você é tipo... Sinceramente, não... Porque eu parei na segunda-feira pra... Vem cá. Eu me desfiquei. A Maroca não teve o tempo de... Ou não teve a resposta dela? Não teve a resposta? Todo mundo aqui já se ficou todos os votos. Faço parte do jogo. Mas é, aconteceu o quê? Eu não tive oportunidade de... De fazer o quê? Gente, isso aqui não é assunto. Olha só. Quando eu indiquei a Maroca, eu tive tempo pra justificar? Não. Que eu indiquei a Maroca da onde? Daqui. Daqui o Dourado foi o primeiro que o Bial mandou pro... Pro confessionário. Certo? Não tive tempo. Falei pro Dourado. Pô, eu queria ter justificado. No dia seguinte eu justifiquei. Quando saiu a votação, não foi o Dourado? Quando o Dourado saiu, eu falei. Pô, eu queria ter... Ter tido tempo pra justificar. Isso aqui não é só um jogo de palavras, gente. Não é só um jogo de palavras, não. É um jogo de sentimentos também. É um jogo da vida mesmo. É um jogo de atitude. Não, é sentimento, é atitude, é tomada de decisão. É razão e emoção. Porque eu digo e repito, se fosse assim... Não é só a razão aqui. O que me xingaram aqui, gente? Não é um jogo só da razão, não. Eu sei de coisas que... Eu ia falar que ela é a mesma justificativa que a gente ia dar, é a mesma que ela daria um tempo atrás, quando ela tava... Mas eu falei, eu falei, eu falei aqui? E a Maroca, ela aprovou no dia da votação, ela aprovou... Não, mas você não falou, mas o Dourado falou que a mesma justificativa... Se a gente fosse dar justificativa, o que é a minha justificativa... Eu falei contigo ali, se eu fosse votação, eu não voto em fulano, por quê? Porque eu tô votando em fulano porque eu não voto no... Entendeu? Se eu caísse com o de César, com a Fê, e com você, um dos dois, uma opção sendo você ou ali, ia ser, eu tô votando em fulano porque eu não voto em fulano. É muita... Olha, desculpa, mas você acha que a gente ia chegar ali... Eu cheguei no conviccionário e eu votei no Dourado como se eu estivesse votando no de César. Eu falei, eu voto no Dourado por causa disso e de... Falei dor de César. Não adianta nada. Dá no mesmo. E olha só, e mesmo se você... Olha, e mesmo se você não tivesse falado nada, ia mudar alguma coisa? Não ia mudar nada. O quê? A quanto tempo a gente tá aqui? Três meses. Então, o que a gente já passou aqui não vai mudar, não vai ser... Não vou ser dez, quinze segundos que uma pessoa vai dizer que vai mudar. Eu achei fraquíssimo o argumento. Não, 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 a pessoa não é, Dourado, eu volto a repetir. O que ela fez, na minha opinião, fez a luz e a luz, porque por falta de respeito, não respeitar o que as outras pessoas têm. Se ela não teve, se ela não confundiu, ela desrespeitou o que a gente confundiu. Então, na minha opinião, foi isso. Mas diz uma coisa. Foi mal. Ele diz uma coisa. É, tinha intenção. Vamos lá. Ela falou que você não tem que votar. Não. Não, ela falou que você não tem que votar entre cima na hora. Calma, ela falou. Falou. Então, tipo, como é que ela quer dizer que, como é que ela, com isso, com o jeito que ela falou, ela está dizendo, então, então, eu antecipei essa hora. Exatamente, foi o que ela disse. Não ia precisar. Não ia precisar. Não, mas se tivesse que precisar no último, no último caso, entendeu? O caso é escolher com quem vai paredão, caso ela fosse líder ou de César. E caso eu fique, entendeu? É só nessa posição que ele vai escolher quem vai ter paredão também, por falta de opção. É, mas acaba sendo um voto, entendeu? Acaba sendo, é um voto. Mas, tipo, nem o último caso. Aí eu falei, então, antecipei. Mas, pra mim, foi isso. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Eu falei também, espero que ela faça a coisa certa. Falei, como líder, que de César saia. Ela tem a frente a escolha certa. Não existe. A significativa foi, ela viu que fez cagada, por isso que ela veio falar. E ela, não, tu não viu o que ela falou ainda? Eu duvido, se não fosse você, você não botaria ali a... Nunca. Que isso? Que isso? Tu não viu não, ela falou? Eu vi, mas que isso? Da onde tirar? Eu falei, não. Você tá louco, cara. Tá lidando com quem, cara? Ah, duvido. Olha isso. Não, isso é, aquela foi. Essa foi a viajada na maionese. Ah, eu duvido que se não fosse você, você não colocaria a Lia ou o Dourado. Tu acha que eu vou botar a Lia ou um dos dois, cara? Tá ligado? Ela tá tirando milhagem na Helmans. Hum? Ah, viajando na maionese. Viajando na maionese. Ela vai viajar pela maionese, ela vai dar volta ao mundo. Como é que eu vou indicar um de vocês? Eu indico, botar um de vocês. Eu sou o líder? Não, eu vou botar o Dourado pra ninguém falar dele. Pra ninguém falar dele. Ainda foi bom que ela usou o teu exemplo lá. Não, mas deixa eu falar. Olha só, olha só. Para mim, foi bom. Porque ela não justificou pra mim. Foi ótimo pra mim também. Não tem nada. Ela me indicou apuros secundários e também não justificou porque quer votar em mim. Isso aí. Até me deu uma moral, porque ela fez uma citação minha. Não é só o Bial que me cita, ela também me cita. Bom, citando o Marcelo Dourado. Esse é um jogo de palavras. Até me deu uma moral, né, cara? Obrigado. Não, olha só. Olha, Lia, ainda bem que ela falou, o negócio, pra mim, se eu fosse, calma, olha só, que ela falou, ah, Cadu, eu duvido se não fosse você, você não ia indicar a Lia. A boa prova tá aí. Não foi nem indicação. A Lia chegou pra mim, quando todo mundo, eu fui o primeiro a entrar em desacordo. Você disse que não, foi o único que disse que não, e o Serginho eu nem perguntei. Todo mundo, quando a Lia chegou assim, se tiver pelo jogo, vota em mim pra eu ir no paredão com a Liaz. Não, eu também não aceitei. Não, mas ela chegou pra mim. Não, eu falei, mais ou menos todo mundo ficou meio que, ah, vamos, vamos, vamos. O Cadu, depois a gente, a Maroca falou que votaria, depois ela volta atrás. Eu falei pra Lia, eu falei pra Lia, eu falei pra Lia, me tira dessa. Mas quem veio, que você chegou a ver, você foi o último a saber. Eu falei assim, ó. Eu falei, Lia, não conta comigo nessa, porque se eu fosse votar em você, indicar em você, eu não ia estar sendo honesto, não é com você não, eu não tava sendo honesto comigo. Depois sai, o cara fica com o cunco na mão. Aqui, ó. Foi o que ele falou. Depois de eu ter o livro e você sai. Eu falei, eu falei, eu falei, na hora que eu não ia fazer também. Eu falei, ó, aí eu vou, mas eu não vou saber. Falei, Lia, aí tu vai e sai aí, ó. Eu acho que eu vou botar meus amigos em furada, cara. Mas Cadu, presta atenção. Isso significa o quê? Que o que a gente sente... Cara, é porque não tem noção, acha que deve ser gracinha, não sei o que que acha. Eu convido que não indicaria a Lia, essa foi boa. Caralho, como é que ia? Pode, cara. Essa foi boa. Essa foi maneira. Se tu fosse o líder hoje, eu indicaria a Lia. Ou você. Mas quem é que tá comigo, cara? É isso. O que é que tá com ela? Imagina, eu sou o líder, não, foi de cal, o Marcelo Dourado, o Cal Eliane... Porque eu não quero que vocês fiquem dele lá dentro do confessionário, então eu prefiro eu indicar eles, eu não queria uma boa pessoa. Já que eu sei que ele vai no paredão, foda-se que vai. Seu amigo vai ser pela mão, não vai. Seu amigo defende até a última. Lógico. Ah, não, a gente tá quase perdendo a batalha. Pra vocês não derramarem o sangue de vocês, nem nosso, nosso, pega aqui o que vocês querem. Mata dois, três do meu exército aí, que daí, né, todo mundo amigo. Não é isso? É, vem por aí. É, vem por aí. Tchau, tchau.